Olá pessoal tudo bem com vocês aqui estou eu mais uma vez trazendo dica para você que tem um arrozinho lá esquecido lá na geladeira um arrozinho de ontem na janta do almoço hoje nós vamos fazer uma galinhada deliciosa de forma gratinada então para começar vamos lá na panela então gente para começar a nossa galinhada nós vamos começar fritando o frango aqui eu estou usando coxinha da asa já está temperada com sal, vinagre, nosso tempero fazão caseiro e colorado só isso depois nós vamos colocar os outros temperos, alho, cebola e depois nós vamos dar uma fritadinha nele para não queimar o alho e a cebola agora vou deixar ele aqui fritando quando ele fritar estiver douradinho aí eu gosto para a gente continuar a receita tá bom? ó gente já fritamos nosso franguinho agora a gente vem aqui com dois dentinhos de alho picadinho e uma cebola picada vou deixar dar uma refogadinha aqui tá bom? ó já demos uma refogada na cebola agora vamos colocar aqui duas cenouras raladas uma cenoura é pequena se você for grande eu vou colocar uma tá bom? agora gente a gente vai colocar aqui dois tomates inteirinho vamos colocar uma lata de milho uma lata sem a aguinha né escuridinho azeitona a gosto e cheiro verde agora nós vamos mexer e vamos tampar a panela vamos deixar uns cinco minutinhos aqui cozinhando tá bom? e aí a gente já volta então gente olha só o nosso franguinho como está agora nós vamos desligar e vamos misturar o arroz aqui aqui eu tenho quatro xícaras de arroz eu vou misturando aos poucos tá bom? colocando aqui e mexendo prontinho gente ó agora nós vamos colocar no refratário aqui eu já tenho um refratário esse aqui gente é um descanso de panela viu? vocês sempre perguntam é um descanso pra o refratário não ter contato junto direto na pedra e aí a gente vai colocar a nossa galinhada aqui no refratário pronto gente ó agora pra ficar mais gostosa a nossa galinhada você não precisa pôr tá bom? se você não quiser mas eu vou colocar pra ficar mais cremosa requeijãozinho de copo colocar umas colheradinhas pra ficar mais gostoso mas não precisa viu gente? é opcional colocamos o requeijão agora a gente vai vir com mussarela tá bom? meu forno já está pré-aquecendo tá bom? a 200 graus vou colocar o requeijão o requeijão não gente o queijo e aí a gente vai levar no forno até gratinar gratinou já está pronto então gente tá gostando dessa dica de hoje? se você está gostando não esquece de deixar o seu joinha pra mim tá bom? isso é muito importante pro canal e também se inscreva no canal se você não é inscrito porque aqui tem sempre receitinha assim se você gosta desse tipo de receitinha se inscreva tá bom? e também me siga no Instagram pra quando você postar essa fazer essa receitinha posta lá e me marca tá? ó aí a quantidade de queijo aqui é a vontade viu? alavantei olha aí gente que lindo agora vamos levar no forno aproximadamente 20 minutinhos gente depois de 20 minutos olha a nossa galinhada de forno gratinada olha que linda gente e agora a gente vai pegar um pouco né? pra provar colocar só um pouco gente pra gente provar olha que delícia que delícia vou pegar um garfo gente então bora lá né gente bora experimentar tá quente delícia tá parecendo arroz fresquinho gente hum que delícia franguinho aqui também vocês podem estar usando sem o garfo sem faca é ruim né gente vocês podem estar usando também coxa sobre coxa viu gente hum hum viram aí gente a dica maravilhosa que eu passei pra vocês não joguem seu arroz fora isso aqui tá um prato chique maravilhoso então se você gostou deixe aqui a joinha maravilhoso pra mim se inscreva no canal se você não é inscrito me siga no instagram no facebook e na página e aquele beijão maravilhoso no coração de cada um de vocês fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau pessoal fui bora almoçar gente faz lá e me fala o que vocês acharam tá bom tchau 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 Obrigado.